Último react da live de hoje e talvez um dos reacts que vai mais me doer assistir, não é culpa do Rafael, é Haikyuu. Pra quem não sabe, eu tenho um trauma de, não é trauma, mas eu tenho um ranço de longa data contra animes de esporte. E isso é desde a minha adolescência, há mais de 10 anos. Antes mesmo de eu começar a fazer vídeo pro YouTube, antes mesmo de eu fazer vídeos relacionados a animes, eu não gosto de anime de esporte. Por vários e vários e vários motivos. Só que as regras da live dizem que se o vídeo tiver menos de 11... Calma, deixa eu até ler as regras da live pra pedir o react, né? Calma. Porque é tanta regra que eu não sei tudo de cabeça. Desde que o vídeo tenha no máximo 11 minutos. Desde que o vídeo não tenha nenhuma palavra proibida na Twitch. Desde que o vídeo não fale, quer dizer, não demonstre nenhum tipo de preconceito explícito. E desde que não tenha nenhuma imagem de condutação sexual ou uso de armas reais, atos violentos, o vídeo pode ser pedido. E o Zercan, por mais que eu tenha insistido... Troca, troca, troca. Ele falou não, eu quero que você veja isso aqui. Tá bom. Vamos lá para a Haikyuu e as lições para a vida. Ai, não vem com esse negócio de... Ai, o Moreno vai tomar spoiler. Com todo respeito, eu tô um pouco me fodendo pra esse poder de Haikyuu. E a única disciplina que dura é a autodisciplina. Hoje iniciamos as reflexões sobre o anime de Haikyuu. Tem spoilers bem minúsculos do anime. Quem não viu, pode ver esse vídeo tranquilamente. Vamos lá. Haikyuu foi o primeiro anime de esporte que eu vi por completo. De um esporte que eu não sou muito... Pera, não tem tanto spoiler? Porra, Rafael! Eu vim aqui, crente, tranquilo. Pô, vou assistir o vídeo de 10 minutos. Não vou precisar... Não sabe... Vou pesquisar mais nada sobre o anime. Eu já vou saber de tudo. Pô, podia ter falado mais. Podia ter contado mais de spoilers da história. Mentira, não existe. Não existiu ninguém melhor do que o Arsenal de 2003, 2004, que foi campeão in vitro da Premier League. A experiência desse anime foi melhor do que eu esperava. Eu esperava um anime de esporte apenas, com foco ali em ganhar na vitória. Mas o anime é bem mais que isso. Haikyuu não é um anime apenas sobre competições, mas é um anime também sobre nossa história e nosso comportamento. É sobre o que nós queremos nos tornar. É um anime que mescla bastante a importância de se esforçar, do esforço, mas também mostra a importância de dar aquele passo pra trás. Você encontra psicólogos esportes em clubes de futebol e em outras modalidades também. O mental é uma peça fundamental desse quebra-cabeça que é o sucesso atlético. Calma. Você encontra psicólogos e psiquiatras do mundo dos esportes? Ainda não é uma prática comum não, tá? Ainda não é. São poucos os clubes, principalmente no Brasil, que têm o trabalho de cuidado psicológico barra psiquiátrico pra cuidar da saúde mental dos jogadores. Você pode estender isso ainda pro Z Sports? É menos ainda no Brasil. Eu acho que uma das poucas orgs que tem esse cuidado é a Laude. Que o próprio Saci falou sobre isso na época que ele ainda fazia parte da Laude. O próprio Sadak falava sobre a importância da psicóloga e tal. E concordo contigo, Zekan. Deveria ser obrigatório. Deveria ser obrigatório. É importantíssimo que seja. Isso é uma parada que precisa ser mudada. E assim como é mostrado em Haikyuu, construir um bom emocional pra lidar com as adversidades das competições leva tempo. Você não pode mudar de zero a cem em uma semana. Você não pode, de uma semana para a outra, passar a ser alguém mais focado e dedicado. Tudo isso exige tempo. Por exemplo, você não espera ficar extremamente forte em uma semana de treino. Você não vai ganhar músculos suficientes com isso. Na questão mental, é a mesma coisa. Em Haikyuu fica bem evidente. Vemos cada personagem crescer durante a trajetória do anime. Ninguém simplesmente fica resiliente do dia para a noite. É um trabalho árduo e contínuo. Também é um anime onde se misturam ali várias personalidades, sabe? Todas meio que em prol de um único objetivo, superar a si mesmo de alguma maneira. Não existem basicamente vilões no anime. Os vilões são basicamente os times que não conhecemos ainda. Tanto que quando começam a mostrar um pouco deles, acaba acontecendo uma empatia nossa com eles também. Tanto que eu não torci para o Karazuna em todos os jogos. Além de não conseguir odiar o Ikawa de jeito nenhum. Não consigo odiar ele. O vôlei é um esporte coletivo. Onde não adianta. Você vai precisar de outra pessoa. Isso é uma boa metáfora para a nossa... Fall Guys é um jogo coletivo. Não, você um dia vai precisar de outras pessoas. É por isso que um dos meus favoritos do anime é justamente o Kageyama, que vai aprendendo isso no decorrer da história. Ele vai aprendendo a contornar esse egoísmo inerente que ele tem. E sua incrível visão de que ele pode fazer tudo e que tudo... Mano, o cara... O cara quer ser um atleta profissional de vôlei e egoísta? Porra, parça! Na moral, é por isso que eu odeio o Mbappé, que é individualista pra caralho. É por isso que eu odeio o Salah, que é individualista pra caralho. Gente, eu tô sendo chato demais. Eu acho que eu tô sendo. Eu vou tentar me controlar. A base do anime é essa, né? Como você vai se motivar quando você perder? A razão pela qual a motivação é tão importante é que ela é o único contribuinte para o desempenho esportivo sobre o qual você tem controle. Eu considero que existem três coisas que fazem você sair bem na competição. Primeiro, sua habilidade, que inclui suas capacidades físicas, técnicas, táticas e mentais. A habilidade é quase algo que você nasce, tem componente genético. Tentar mudar alguma dessas coisas está fora do seu controle. Em segundo lugar, a dificuldade da competição influencia o desempenho. E dentre esses fatores externos estão a capacidade do adversário, a motivação na torcida. Essas coisas também você não tem controle. O único fator de fato que você tem controle e o personagem principal dessa história vai concordar comigo é a motivação. E a motivação vai afetar o seu desempenho pra qualquer área da sua vida. Não. Calma aí. O único fator de fato que você tem controle e o personagem principal dessa história vai concordar comigo é a motivação. O único fator não é a motivação. Você acabou de falar da habilidade, pô. A motivação vai afetar o seu desempenho pra qualquer área da sua vida. A motivação afeta diretamente o nível de sucesso que você finalmente alcança. Se você está altamente motivado a melhorar o seu desempenho, então você vai colocar tempo e esforço necessário pra atingir seu objetivo. Se você está competindo com alguém basicamente do mesmo nível, o que pode determinar o resultado é justamente a motivação das duas equipes. Por isso, a motivação é extremamente importante. Só lembrar da Copa de 2018. A Croácia chegou na final muito pela motivação. Vocês não sabem, mas eu amo a Croácia. Enfim. Então, se duas pessoas estão muito parelhas, será aquele que trabalha mais, que não desiste... Você ainda ama a Croácia, Rafael? Você ainda ama a Croácia? Me diz. Você ainda ama a Croácia? Me diz. ...e que executa o seu melhor. Ou seja, o atleta mais motivado a vencer. E é bem nisso que trabalha a lógica do anime em si. Nem todos ali são os ex. Nem todos ali têm talento inato para realizar movimentos fora do normal. Nem todos ali têm uma altura para conseguir dar grandes ataques. E esse é o fator principal do protagonista dessa história, o Hinata. Hinata tem por volta de 1,64 de altura. Que para o vôlei é alguém muito baixo. Para um líbero já seria complicado. E o Hinata não quer ser um líbero. Ele é um bloqueador médio. Ou seja, alguém que vai atacar em muitos momentos. Só que o Hinata pula bastante alto. Ele compensa essa característica que ele não tem controle com outras. E o que mantém... Ele postou esse vídeo dia 5 de dezembro. Dia 5. Mas... O cara tem 1,64. E que é esse bloqueador? O que é esse bloqueador? Deixa eu até conferir aqui. Rapidinho. Rapidinho. Porque eu não gosto de falar as neiras. Uma rede de vôlei tem 2,55 metros de altura. O cara tem 1,64 metros. Aí vocês vêm aqui na live e falam... Ai, moreno. Mas Raikyu não tem super poder. Isso é o que, porra? Gostizone. Obrigado pelo resub de 6 meses. O cara tem 1,64. A rede tem 2,55. Não tem super poder na porra do anime? Isso é loucura. O que o Rinato afirma em seu objetivo é simplesmente sua motivação também. Pois em várias ocasiões, muitas pessoas vão desmotivar ele no anime. Às vezes de forma até indireta, por dizerem apenas a altura dele. Falarem basicamente o óbvio. Muitos ali vão dizer que a altura dele não é compatível a esse esporte. E apenas esse fator já poderia desmotivar ele. Mas o Rinato tá acima disso. Raikyu também enfatiza o trabalho duro e a consistência. Assim como a humildade de procurar aprender e lidar com possíveis falhas. Geralmente com o sucesso ou com a falta de derrotas, as pessoas tendem a fazer a mesma coisa. Geralmente quando falhamos, que somos forçados a nos adaptar e mudar. E essa não é apenas uma característica humana, mas constitui uma característica básica de como o cérebro... O pior é que eu faço isso no Fall Guys pra caralho. Eu faço isso no FIFA pra caralho. Toda vez que eu perco, eu tento me adaptar e ir pra evoluir. Pra mudar. Se eles deram a resposta errada, eles eram menos propensos a repeti-la. Entende a lógica? Se um rato de laboratório não é mais recompensado por pressionar uma alavanca que havia produzido comida antes, ele fica visivelmente chateado. E à medida que seus esforços frenéticos falham, ele recolhe a todos os tipos de reações estranhas ou novas. Desde se preparar até morder a alavanca ou pular no ar. Ou seja, basicamente os mamíferos, nós, quando aprendemos que o mundo mudou, que a realidade não é mais a mesma, quando o que funcionava antes não funciona mais, é nesse momento que forçamos a mudança. E com a mudança vem o aprendizado. Vemos isso acontecer frequentemente na dinâmica do time principal do anime, o Karasuno. Caralho, ó, pura. Os personagens principais da história começam nesse padrão, depois eles vão melhorando. Mas isso não significa que eles não vão perder mais, isso é impossível. Mas é justamente nessas derrotas que eles parecem mais aprender. Como o psicólogo evolucionista Nigel Barber fala, uma aposta que funcionou bem no passado pode falhar lamentavelmente no futuro. Por isso há importância de falhar, porque é nesse momento que geralmente aprendemos. E Haikyuu mostra a aceitar essas falhas. E uma coisa interessantíssima que mostra também no anime, é como a história enfatiza o quanto o desconfortável não necessariamente significa que é ruim pra você. Enquanto muitas vezes evitamos fazer coisas que nos deixam mal, também devemos lembrar que o desconforto também pode ser um sinal de crescimento. Por exemplo, os próprios atletas rotineiramente se envolvem em atividades que são fisicamente desconfortáveis, a fim de melhorar sua força e resistência. Quem faz corrida, atividade física, academia, sabe disso. A pesquisadora Kathleen Woodley conduziu um estudo onde ela mostrava que pessoas que viam o desconforto como sendo algo útil ao aprendizado, se sentiam melhores em situações desconfortáveis. Essas cobertas sugerem que as pessoas normalmente evitam o desconforto, mas quando o desconforto é enquadrado como um sinal de que um aprendizado valioso está ocorrendo, as pessoas podem procurar o desconforto em algumas situações, ou pelo menos serem propensas a evitá-lo. E a razão mais simples por que é importante buscar esse desconforto também, é que não tem como nos passarmos pela vida sem ele. E o Haikyuu, o anime, enfatiza em muitos momentos como o desconforto é fundamental para o crescimento. Existe a dor de competir, existe a dor de uma derrota amarga, mas ninguém sai de uma derrota à mesma pessoa. E essa é uma lição primorosa desse anime. Desde o desconforto a se expor a desafios, como acontece com o Kema, por exemplo, que é extremamente tímido e que precisou contornar isso, como acontece nas próprias derrotas em si. Uma cena que me marcou bastante foi quando o Kenjiro, um atleta do Shiratorizawa, se sente mal por achar que jamais seu time perderia para o Karasano. Ou seja, talvez naquele momento, aquela derrota era a coisa que ele mais precisava naquela hora, porque foi com ela que ele aprendeu que não existe basicamente invencibilidade. Então o Haikyuu nos ensina a aprender com a dor, a dor que precisamos sentir, a dor que faz parte da nossa existência no geral. Ok. Todos o anime lindam melhor com isso, outros nem tanto, mas todos de alguma forma tentam lidar com ela. É uma coisa curiosa, porque a identidade de uma... Engraçado é que eu já tenho o que eu vou falar para quando acabar o vídeo. Eu já sei o que eu vou falar. Bela frase. Não desistir? Também nos ensina a parar, a dar um tempo também. O anime mostra que não somos de ferro. Existem ali substituições marcantes no decorrer do anime. E esse hábito de substituir não é simplesmente, ah, esse jogador não está rendendo, eu vou colocar outro. Não isso. Mas sim de enviar uma mensagem, uma outra mensagem. Calma. Como aconteceu com o Kageyama. É ensinar a dar aquela pausa na subida da escada, sabe? Porque se você for rápido demais, você vai tropeçar e vai cair. Não vai ser legal. É justo. Friedrich Nietzsche dizia que cada progresso para a frente é alcançado exercendo uma resistência específica contra si mesmo. Não poderia concordar mais com isso. Isso faz muito sentido. Fazemos isso, por exemplo, confrontando nossos medos, enfraquecendo nossas inseguranças e também derrubando velhos padrões de pensamento para assumir novos. E às vezes esses passos para trás, às vezes são verdadeiros propulsores para continuar esse avanço. Para aceitar que aquele não é o momento de continuar, tendo essa visão mais à frente de que sim, terão outras oportunidades no futuro. E manter esse pensamento a longo prazo faz total diferença. E o Renato aprende muito isso durante a história. Ele aprende a lidar com essa impulsividade e tentar resolver tudo naquele momento. Não tenta sentir ansioso. O Renato aprende a dar aquele passo para trás, onde dá aquele passo importante para frente. Com isso, o Haikyuu, ao mesmo tempo que nos mostra a importância de valorizar o suor de todo o esforço feito, mostra também o valor das lágrimas, que refletem um aprendizado profundo. A maior lição para mim de Haikyuu, no geral, é sobre não deixar que o momento te defina por completo. Quase sempre existe a próxima oportunidade de melhorar, de alcançar determinado objetivo. E nesse mês eu irei explorar bastante vários personagens desse anime que estão nessa jornada em busca de seu objetivo final. E também de como eles lidaram com o processo. Já que mais importante do que aproveitar o resultado final, é a satisfação de ter aproveitado o processo. Viver apenas focado no objetivo final é loucura, pois a maior parte da sua vida é feita de jornadas e não de finais. Curta, se inscreve e compartilhe. É apenas o começo. Chat, tenho algumas coisinhas para falar sobre, não sobre o anime em si, mas sobre esse vídeo e o englobão do anime, tá? Pra quem não sabe, meus dois maiores problemas com animes de esporte. Primeiramente, a famosa pausa dramática. Em que, em momento decisivo, na decisão, na tensão, tudo fica em câmera lenta. E a gente tem a porra de um flashback de 10 minutos, onde o cara revive a vida dele inteira. Lembra dos maus momentos, lembra da mãe doente, lembra que ele perdeu o pai atropelado por um caminhão e o pai foi parar no mundo de secar e os caralho a quatro. Aí ele lembra do treinamento, ele lembra da menina que ele ama, lembra do melhor amigo que brigava com ele, mas que não deixou de incentivar ele em nenhum momento. Pra ele, aí ele lembra de cada detalhe do treinamento e tudo mais. Passa-se 10, 15 minutos na porra do flashback, pra porra de um chute, pra porra de um drible, pra porra de um... Isso é muito frustrante. E segundo, os superpoderes. Não tem graça. Gente, eu sou filho de uma professora de educação física. Sabe? Minha mãe é formada em educação física, deu aula de dança por mais do que 20 anos, mas depois que eu nasci, ela decidiu começar a, tipo, parar, né, de dar aula de dança e, tipo, trabalhar, tipo, normalmente, dando aula de educação física e tal. Eu cresci totalmente cercado por esportes. Eu hoje sou sedentário pra caralho, sou. Mas desde criança... Desde criança, eu jogando bola, eu jogando vôlei, eu jogando basquete, eu jogando... Jogo praticando praticamente todo tipo de esporte possível. Sabe? Minha mãe é da aula, eu queria ir junto com ela, só pra poder brincar e jogar com os meninos da escola que ela dava aula. Era esse o meu nível. E, tipo... Esporte não é assim, cara. Não tem esse negócio do flashback, não tem... Que me incomoda muito, esses poderes... Mano, o legal do esporte, a disputa, a competição... Eu não consigo me sentir atraída por esse tipo de conteúdo. Não consigo. E aí, pra completar... Porque... Eu não estou querendo tacar hate em Haikyuu. Eu não odeio Haikyuu. Eu odeio o conceito... A forma como é trabalhado os animes de esporte no geral. E, tipo... Foi até bom eu ter visto esse vídeo. Porque ele toca em certos pontos. Que, tipo, me deu certeza de... Pô, não preciso ver mesmo, não. Porque vários desses tópicos... Acho que praticamente todos desses tópicos... Eu já vi em outras obras. Tanto em anime, quanto em série, quanto em filme. E... Eu consegui... Eu acho... Eu consegui aprender... Um pouco sobre esses pontos. O Rafael falou que são presentes em Haikyuu. Em outras obras. Então, estou muito tranquilo. Literalmente, eu tenho a certeza a partir de agora, chat. Que Haikyuu não precisa estar presente na minha vida. Eu jamais vou precisar assistir Haikyuu. Pra aprender algo novo. Pra sentir algo novo. Pra evoluir de alguma forma. Porque, pelo menos, esses pontos que foram tocados pelo Rafael. Que são presentes na história de Haikyuu. Eu já vi em outros locais. E tá tudo bem. Estou aliviado. Não preciso mais. Mas One Piece tem essas coisas... Vitor, o meu problema não é esse negócio de... De câmera lenta, flashback, superpoder. Não é. O meu problema é você fazer isso... Dentro do ambiente esportivo. Não é... É tipo uma quebra completamente de realidade. Se tu só tá fazendo a porra de um anime. E usa esportes reais como base. Usa a realidade, cara. Para de fantasiar. One Piece, Naruto, Dragon Ball, Hunter x Hunter. É fantasia mesmo. É pra viajar mesmo. Não tô me contradizendo não, Vitor. Não tô me contradizendo. Não. É que, tipo... Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. É... Cara... O que que eu posso utilizar como comparação? Deixa eu pensar um pouco. Pra tentar te mostrar. É anime, desenho. Não tem que ser realista. Se você tá usando a porra de algo que é real como base. Um esporte como base. Eu vivenciei o esporte desde que eu sou criancinha. Praticamente todo santo dia da minha vida. Eu não consigo me sentir confortável. Com essas paradas. De flashback. E 10, 15 minutos de flashback. A bola tá tipo... A meio centímetro da mão dele pra fazer a cortada. Já me falaram que Kuroko no basquete é pior. É... O cara simplesmente se mexe na velocidade da luz. É... Isso não... É... Quebra totalmente. Tá ligado? Shonen de... É... Tipo, Shonen de Fantasia é uma coisa, pô. Esporte é outra, gente. Eu não... Tipo, não estou te julgando por você gostar de anime de esporte. Não estou te julgando. Não odeio quem ama anime de esportes. O que eu estou aqui querendo falar... É que existem certas coisas em histórias de animes esportivos... Que me incomodam muito. Não significa que eu te odeio por isso. Eu estou externalizando o que me incomoda. Até porque, graças a Deus, não somos iguais, Vitor. Eu não sou igual a você. Eu não sou igual a Nívia. Eu não sou igual ao Met. Eu não sou igual ao Zikador. Eu não sou igual a Barack Obama. Cada pessoa é diferente um do outro. Vão existir coisas que, pra mim, são mega e hiper ultra confortáveis... Que vão te deixar completamente incomodado. E eu não vou te julgar por você odiar uma coisa que eu adoro. Não vou te julgar por você se incomodar com algo que eu adoro. Dolly, obrigado por esse sub de seis meses. É esse ponto, sabe? É isso que me afasta dos animes esportivos. Essa fuga da realidade, pô. Porque dá pra trabalhar esses assuntos, como o próprio Rafael falou, tá ligado? Essas paradas de direção de vida, amadurecimento, desenvolvimento de caráter, até mesmo treino de habilidade, físico, como ele falou no início do vídeo. Dá pra trabalhar esse tipo de coisa sem esses detalhes que, pra mim, fogem da realidade. Porque a gente vê vários exemplos desses, na vida real, em uma porrada de esporte por aí, pô. Em muito esporte por aí, tu vê histórias de superação incríveis, tá ligado? E não precisa fantasiar tanto, você não precisa dissociar tanto da realidade. Eu vou dar alguns exemplos. O próprio Eriksen, jogador da seleção dinamarquesa. No Per, que foi goleiro titular da seleção holandesa dessa Copa do Mundo. Tem vários exemplos no esporte, no esporte de verdade, que te ensinam essas coisas, que te mostram essas coisas. Tem vários documentários por aí sobre vários esportistas incríveis. Você não precisa desse fator superpoderes, você não precisa desse fator mega câmera lenta, flashback, tipo, dissociar tanto assim da realidade esportiva pra ensinar certas lições. Por isso que me incomoda o conceito, a forma como a grande maioria dos... Quer dizer, a grande maioria não, a forma como todos os animes de esporte que eu já pesquisei na vida abordam esses assuntos. Você não precisa. E é como eu falei, Vitor. Se você gosta assim, tá tudo bem, eu não tô te julgando. Eu só tô aqui externalizando os motivos pelos quais eu não consigo me sentir confortável consumindo esse tipo de conteúdo. E pra quem não sabe, eu fiz uma promessa, né? Que a cada dia que passa me arrependo mais ainda de ter feito. Que é... O Japão eliminar uma das duas seleções grandes do grupo dela. Caso o Japão eliminasse Coreia... Caso o Japão eliminasse Espanha ou Alemanha, eu assistiria e gravaria o react pros cinco primeiros episódios de Blue Lock. Provavelmente esses react serão gravados em janeiro. Porque eu preciso correr atrás do meu prejuízo, que tem muito anime atual que eu estou assistindo... Que eu estou atrasado. Tem tipo... Eu acho que Spy Family eu tô cinco episódios atrasado. Mob eu tô uns cinco, seis também. É... Chainsaw Man... Eu vou chegar no semanal essa semana. One Piece eu tô atrasado. Boku no Hero, se duvidar eu tô dois atrasado. Você vai zerar sua sanidade falando? Nívia! Eu acho que eu não vou zerar minha sanidade, não. Eu acho que eu, pelo menos, vou fazer vocês darem boas risadas. Mob eu vi três. Mob eu acho que eu vi três. Mob eu acho que eu vi três. Mas é isso, povo. Você que está vendo esse vídeo no YouTube. Espero que vocês entendam o que eu quero dizer, tá? Não quero te julgar, não quero te odiar, não quero... Não estou dizendo que eu sou o certo e você está errado, tá? Eu só tô explicando pra vocês os motivos pelos quais eu me incomodo com animes esportivos. Tipo, Shonen fantasioso é uma coisa. Agora, Shonen, que você usa como base esporte? É foda, mano. Eu vivo esporte todo santo dia da minha vida, desde que eu me entendo por gente, sacou? Ah, os ruguetes de Bluelock, se não tiver corte, chuto que vai uns 40 minutos? Não, eu acho que eu tenho outra forma pra reduzir o tempo, Matt. Gente, eu vou odiar tanto que eu vou falar por cima do que estiver acontecendo. E eu tô pouco me fodendo pra pessoa que estiver querendo assistir o episódio junto comigo. Eu vou estar falando por cima sem parar. Que aí eu não gasto tempo extra da minha vida, entendeu? É, vai ser isso. A minha promessa foi pra assistir os cinco episódios. Não significa que eu sou obrigado a prestar atenção completamente durante os 20 minutos de cada um deles. Ah, mas enfim, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, obrigado pela companhia mais uma vez. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.